Estão as almas dos justos nas mãos de Deus Não lhes toca jamais tormento E aos olhos de alguns parecem morrer Mas em paz junto a Deus eles vivem Pois estão na paz de Deus Sofrimento não mais, só bênçãos e paz Pois estão na paz de Deus Um repouso, enfim, para as almas dos céus Aos que cedo se vão Descansem em paz Muito em breve serão perfeitos Para não corromperem a mente Aqui, Deus do céu os levou Para junto de si Nós estamos na paz de Deus Sofrimento não mais, só bênçãos e paz Pois estão na paz de Deus Um repouso, enfim, para as almas dos céus Pois estão na paz de Deus Sofrimento não mais, só bênçãos e paz Pois estão na paz de Deus Um repouso, enfim, para as almas dos céus Um repouso, enfim, para as almas dos céus Um repouso, enfim, para as almas dos céus